O aplicativo Mudamos em 2017 foi um grande sucesso e nós ficamos muito felizes, ou seja, nós identificamos que a população, sim, tem muita vontade de participar, muito engajamento para oferecer sua contribuição à democracia brasileira, mas que muitas vezes não encontra canais adequados. Nós identificamos um canal, que é a Iniciativa Popular de Lei, que é um direito garantido na Constituição, só que na forma que ela estava sendo exercida era praticamente impossível que pessoas conseguissem apresentar ideias a esse sistema porque você, ao ter que arrecadar, recolher 1% das assinaturas do eleitorado para uma lei de nível nacional, por exemplo, eram necessárias 1 milhão e milhão de assinaturas coletadas em papel, o que representa mais ou menos 2 toneladas de papel apresentado. A gente identificou que é difícil coletar assinatura em papel e é praticamente impossível que o Congresso verifique as assinaturas. Então, Mudamos surgiu como uma ferramenta para inovar nessa frente de apresentação do Project Day e coletar assinaturas eletronicamente. Nós usamos dispositivos de segurança para garantir que uma pessoa vai oferecer uma assinatura e que a assinatura pode ser verificada. É a mesma tecnologia que os aplicativos de bancos usam para garantir a segurança e a identidade dos seus usuários. O que a gente vem alcançando é que Mudamos tem mais de 550 mil downloads, já arrecadou em torno dos processos de lei que estão na plataforma mais de 300 mil assinaturas e a cidade de João Pessoa, por exemplo, o município de João Pessoa, capital da Paraíba, já aceita de forma automática Mudamos como aplicativo oficial para a coleta de assinaturas de forma eletrônica.